Agora o comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Tem jeito de saber se a nova rodada de imundice na política já bateu na economia? Tem. Começam a aparecer os primeiros efeitos objetivos concretos, ruins. Os consumidores paulistanos ficaram mais desanimados depois que a gente soube da farra da Friboi, dos grampos de Joesley Batista, da JBS e Michel Temer. A Federação do Comércio de São Paulo, a FEComércio, fez um teste que deixou isso muito claro. Em geral, a FEComércio faz uma pesquisa de confiança dos consumidores por mês. Em maio, fez duas. Fez a pesquisa normal uma semana antes da crise e outra, excepcional, uma semana depois. A intenção de consumir das famílias caiu quase 3% nesses 15 dias. É uma queda grande em período tão curto. Entre as famílias que ganham até 10 salários mínimos, a queda foi quase nula. Mas muitas dessas famílias já vivem mais da mão para a boca. Mal tem o que cortar. Para quem ganha mais de 10 salários mínimos, a queda foi de mais de 8% enorme. Foi só o impacto inicial do grampo? A coisa pode melhorar? Até pode. O problema é que o clima político deve continuar tenso. Se Temer for cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, vai recorrer. A novela continua. Mas é improvável que seja cassado. No entanto, a Procuradoria-Geral da República deve pedir abertura de processo contra o presidente. Se os deputados aprovarem o processo, Temer vira réu e é afastado temporariamente do cargo. Parecido com o julgamento de impeachment. Vai um mês aí. Mesmo que Temer vença na Câmara, esse rolo então pode ir até julho. Assim, a votação das reformas trabalhistas da Previdência deve ficar para agosto, na melhor das hipóteses. Quanto mais tarde no ano, quanto mais perto da eleição de 2018, menos provável que sejam aprovadas. Os parlamentares, claro, não querem votar reformas à Previdência, em particular, em popular, pois estão com medo de perderem a reeleição. Sem reformas e com o tumulto político, as taxas de juros devem ficar mais altas. No mercado, os juros já estão mais altos desde que a crise estourou, desde que a denúncia contra o Temer apareceu. Assim, fica mais difícil que os juros caiam para o consumidor final. E juros mais altos, dá menos consumo que dá mais crise. Boa noite.